Santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de São Ezequiel profeta, o santo do dia 21 de julho. Vamos conhecer a história e a oração? A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor, filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi, só vós o sabeis. Ele disse-me então, profere um oráculo sobre esses ossos. Os ossos dessecados lhes gerais. Escutem a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 37, versículo de 1 a 4. Segundo a cultura judaica, o termo profeta não significa somente quem tem o poder de prever o futuro, mas, ainda mais, quem tem um profundo conhecimento da vontade divina e de sua presença no mundo. Uma pessoa de moral e retidão cristalinas. Ezequiel, um dos quatro profetas, definidos maiores no Antigo Testamento, não era uma exceção. Foi o mais difícil na linguagem e o mais eficaz nos simbolismos. Ezequiel nasceu em meados do ano 600 a.C. em Sarara, Palestina, na tribo de Levi. Logo, era um sacerdote. Na época, em Roma, ainda reinava Tarquínio Prisco, enquanto na Babilônia, Nabucodonosor. Não era um período tranquilo para os judeus, submetidos à tirania dos filhos de Assur. Em 597, Ezequiel foi deportado para a Babilônia, junto com outros 10 mil, onde seriam obrigados a trabalhar na lavoura. Naquele momento, Deus manifestou-se a ele, com visões proféticas que o acompanharam até o fim da sua vida. No entanto, Ezequiel revelava tais visões ao seu povo, encorajando-o com as palavras que vinham de Javé. Por isso, em pouco tempo, conseguiu obter certa autoridade entre o povo de Jael. Não deixou de realizar prodígios e milagres, e todos os seus gestos tinham um objetivo bem preciso. Ao profetizar a queda de Jerusalém, exortava o povo à penitência. Depois, o colocou com a promessa da libertação e do retorno à sua amada pátria. Ezequiel foi martirizado por um chefe do povo por ter sido repreendido por idolatria. Na Bíblia, o livro de Ezequiel, depois de Jeremia, encontra-se entre os profetas maiores. Em 48 capítulos, ele narra as profecias e as revelações que Javé lhe havia feito durante o cativeiro babilônico. Entre as suas visões mais poderosas, destaca-se a do capítulo 37, em que Deus mostra a Ezequiel uma planície extensa de ossos secos, que com o seu sopro retornam à vida, revestindo-se de carne. Trata-se de uma imagem muito forte e também enigmática para os contemporâneos, que a interpretam como a profecia da restauração do poder de Jael e da reconstrução do templo, na glória de Deus. Para os católicos, ao invés, simboliza a ressurreição de Cristo e, portanto, a construção do verdadeiro reino do céu. Historicamente, Ezequiel representa uma ponte entre duas épocas da história de Jael, antes e depois do exílio. Do ponto de vista das escrituras, enfim, uma ponte entre Jeremias e Daniel. A linguagem deste profeta era difícil, repleta de simbolismo, às vezes até dura, mas com um poder evocativo, poderoso e, sobretudo, eficaz. A veneração de Santo Ezequiel foi transmitida muito cedo à Igreja Latina. Santo Ezequiel, rougai por nós! Façamos com muita fé a oração, pedindo a intercessão de São Ezequiel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oremos. Pai do Céu, pela intercessão de São Ezequiel, me ensine a ser sua filha. Pai, nos ensine a sermos filhos e filhas e dai-nos a graça em tudo e através de tudo, praticarmos o bem em todas as horas e que a tua bênção eterna venham sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.